Música Olá, bom dia! São 10 horas em Manaus. Eu sou Gabriela Moreno e o boletim em tempo desta terça-feira está no ar. Um caso revoltante. Uma criança de 7 anos foi morta a pauladas pelo próprio pai. O suspeito ainda teria enterrado a criança na casa onde morava. Para aí! 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 Revolta e indignação. A cara desse aí na gente não é um bicho. Ele é um monstro. Rogério Alexandrino dos Santos, de 24 anos, foi preso por matar e enterrar o filho de apenas 7 anos dentro da residência onde os dois moravam. O assassino contou o caso para o próprio pai, que fez a denúncia à polícia. Há duas semanas, a mãe teria entregue a criança para morar com o pai. De acordo com a polícia, ele confessou o crime em uma delegacia da Zona Norte. Ele matou a criança com uma paulada na cabeça e enterrou nesta casa onde moravam, que foi incendiada pelos moradores. A casa ficou destruída. Neste vídeo, o suspeito aparece levando os policiais até o local onde enterrou a criança. Foi nesta cova que o menino foi enterrado. Moradores disseram que Rogério ia até o terreno da casa, observava a movimentação e depois ia embora. Para a perícia, o crime aconteceu há uma semana. De acordo com os policiais, a motivação pode ter sido uma briga familiar. A priori, ele relatou a nós policiais militares que seria uma vingança. Uma vingança por parte de perseguições que ele sofria, então ele cometeu isso como uma certa vingança. Rogério foi encaminhado à delegacia especializada em homicídios e sequestros, onde prestará depoimento. Triste esse caso. E olha só, o Tribunal de Contas do Estado vai apreciar as contas referentes ao último ano do governo. Governador Amazonino Mendes vai ser apresentado um índice remissível sobre o processo do governador e depois o voto relator para então saber se o tribunal recomenda ou não a aprovação das contas do ex-governador. O parecer ainda será julgado politicamente pela Assembleia Legislativa do Amazonas. E olha só esse outro. Um com diploma cassado em primeira instância, o vereador da Câmara Municipal de Manaus, Fred Mota, do PL, pode ter o recurso julgado hoje no Tribunal Regional Eleitoral. Se a sentença não for reformulada, Fred Mota perde o mandato e fica inelegível por oito anos. O julgamento do colegiado do Tribunal Eleitoral inicia às 11 da manhã. O Ministério Público, a gente vai com imagens ao vivo agora do trânsito. Onde que a gente está agora, diretora? A gente está lá na Avenida Constantino Nera. A gente mostra nesse momento como que está o trânsito nesse local. Bastante tranquilo, você que está indo aí para essa área de Manaus. São 10 horas e 5 minutos. O Boletim em Tempo volta daqui a pouco. A gente está lá na Avenida Constantino Nera.